Começou o Drops da Pan, seu resumo diário de entretenimento em dois minutos ou três e hoje tem Kristen Stewart como princesa Diana, filme novo, Will Smith, curiosidades do Oscar, cine driving e quem passou pela Pan. Vamos lá! Quem é princesa nunca perde a majestade. Vocês viram que a Kristen Stewart virá a princesa Diana nos cinemas? O máximo isso, né? Conhecida pela saga Crepúsculo e mais recentemente pelo novo As Panteras, ela protagonizará o novo filme de Pablo Laran, que também dirigiu Jack, filme sobre a viúva de John F. Kennedy. O novo longa se chamará Spencer e vai retratar o conturbado divórcio de Diana e Príncipe Charles, poucos anos antes do acidente fatal que a matou em 97. Spencer inicia sua produção em 2021 e ainda não tem previsão de chegar ao cinema. Tem uma imagem antiga, famosa, de um escravo com cicatrizes nas costas. Ela é de 1863 e foi publicada em diversos jornais da época. Agora, o Will Smith vai retratar a história de Peter, esse escravo da foto. O filme Emancipation vai retratar a difícil fuga de Peter e de seus donos. A imagem ajudou na luta abolicionista nos Estados Unidos, porque depois de ganhar a imprensa europeia, países como a França anunciaram que não comprariam mais produtos dos Estados Unidos, país onde a escravidão ainda era praticada e fortemente defendida. O Will Smith também será o produtor de Emancipation, que deve iniciar a pré-produção ano que vem. Se os festivais de cinema foram adiados, você já está cansado de saber, né? A gente já falou e refalou disso aqui no Drops. Agora, uma curiosidade. Você sabe quantas vezes e por que o Oscar já foi adiado? Não? Eu também não. Então, essa foi a quarta vez e por motivo de pandemia. Mas a primeira foi em 1938 e ele teve que ser remarcado por causa de uma mega inundação em Los Angeles. Daí, em 68, adiaram o Oscar por causa do assassinato de Martin Luther King Jr. E depois, em 81, mudaram a data depois da tentativa de assassinato do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Voltando pra hoje, o anúncio dos finalistas vai ser dia 9 de fevereiro, dos indicados 15 de março e a grande premiação dia 25 de abril. O Cinema Drive-in estreou no Memorial da América Latina já com todas as sessões esgotadas até julho. O espaço com 100 vagas pra carros vendeu ingressos a R$ 65,00. Agora, a organização se prepara pra abrir mais duas semanas de programação. Os cinemas drive-in, que funcionam ao ar livre e com o público dentro de carros, viraram a aposta do entretenimento em 2020. Só a cidade de São Paulo recebe, a partir de hoje, três espaços de cinema como esse. Além do Memorial, telões foram montados no Centro de Tradições Nordestinas e em uma área ao lado da Ponte Estalhada. Isso em São Paulo, mas o Brasil e o mundo se rendeu mesmo aos encantos retrô do cine drive-in. Você já foi? Agora vamos ver quem passou pela PAN essa semana. No Pânico teve Gustavo Mioto, Tami Miranda e Marcos Mion. E pelo JP Talks, de Marco Tauil, passou a Nina Silva, do movimento Black Money. Sabe o que é Black Money, né? Semana que vem eu te explico. O que vocês acharam do Drops de hoje? Me conta lá no Instagram, em arroba Roberta Klein. É isso aí. Pra assistir a toda a programação da Jovem PAN, a rádio que virou TV, baixe o aplicativo da PAN Flix. E pra ficar bem informado, acesse nosso site, jovempan.com.br e procure nas redes sociais pro Jovem PAN Entretenimento. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau!